No coração do Espírito Santo, uma linha ferroviária histórica espera para voltar à vida. A antiga Leopoldina Railway, que atravessa o estado, é um tesouro esquecido que pode transformar a nossa economia e turismo. Com um enorme potencial para o transporte de cargas, esta ferrovia pode reduzir os custos logísticos e desafogar as rodovias, tornando o transporte mais eficiente e sustentável. Além disso, o transporte de passageiros conectaria cidades e comunidades, facilitando o acesso ao trabalho, estudo e lazer, promovendo a integração regional. E para os amantes do turismo, a ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba. Imagine viagens de trem com vistas panorâmicas, que atraem visitantes de todo o país. A revitalização dessa linha ferroviária é perfeitamente possível. Impulsionaria o turismo e fortaleceria a economia local, gerando renda para os moradores de diversas regiões. Recolocar a antiga linha da Leopoldina em funcionamento é investir no futuro do Espírito Santo. Uma oportunidade para a integração e o desenvolvimento. Vamos juntos nessa jornada. Preservar e recompor esta ferrovia é reafirmar a história e investir no futuro. Preservar e recompor esta ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba. Preservar e recompor esta ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba. Preservar e recompor esta ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba. Preservar e recompor esta ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba. Preservar e recompor esta ferrovia é a chave para explorar as belezas da Serra Capixaba.